A verdade é muito mais difícil do que a mentira. Isso é assim na vida e não é diferente, sabe aonde? Na política. Sim, mentir é muito mais fácil na política, mais simples, mais atrativo, mais sedutor, mais pragmático no curto prazo, vender ilusões, utopias, promessas vãs, sonhos impossíveis. Quantas e quantas vezes você já não viu isso acontecer? O populismo, por exemplo, uma forma clara de mentira, cria-se uma projeção de futuro, de utopia, a partir de uma construção simbólica, narrativa, de fundo emotivo, contrastos racionais, mas toda arquitetada sobre uma mentira. Um exemplo aqui do lado, para nem entrar numa de ditadura, de Maduro, Cuba, não. Pegar aqui do lado a Argentina, os Kirchner, por exemplo, a Cristina, mais especificamente, sempre venceu as eleições com uma ideia de mãe dos pobres, redentora da pátria, que os pobres argentinos dependiam dela e da sua caixa de generosidade para se salvarem. Toda uma construção feita em volta disso. Era mentira. Mas é tão gostoso, às vezes, acreditar numa mentira, num Robin Hood, num oráculo, num herói, numa heroína desse tipo. As pessoas querem, às vezes, se sentir protegidas, lideradas, cuidadas, porque tem necessidades das pessoas mais diferenciadas. E aí vem alguém e diz, claro, eu vou te salvar, eu vou te dar isso, isso e mais aquilo, porque eu sou generoso, enquanto os outros não são. É encantador, é convidativo. Muito mais do que você dizer, olha, crescimento econômico é um processo, leva tempo, se o Estado soltar muito dinheiro, quebra, temos que ir estimulando o desenvolvimento, a livre iniciativa, a diferença entre o discurso e o outro é gigante, é muito mais difícil portar a verdade. E idem no Brasil, o exemplo está aí, no governo, se reproduzindo de novo, faz concessões aqui, ali e lá, embala para presente, diz frases de efeito, encantadoras, alguns resultados aparecem no curto prazo e no médio prazo quebra o país, quebra. É isso, infelizmente, é isso. A história já demonstrou dezenas, centenas de vezes, já aconteceu e vai acontecer de novo, infelizmente. Mas muita gente, com todo respeito, e a da democracia, prefere acreditar nisso. Ora, não está cheio de gente que acredita nessas promessas de internet, tipo, emagreça sem parar de comer, fique musculoso sem fazer exercício, ganhe dinheiro sem trabalhar. Ah, imagina quando vem um pretenso redentor, dizendo que tudo depende dele e da sua generosidade social. Ah, nesse caso, vira, simplesmente, presidente da república. Mas é o que temos. Me siga no Instagram, Face, Twitter, Spotify. É só procurar pelo meu nome, Kleber Benveniu. Bom final de semana, até segunda-feira e vamos com fé. Bom final de semana.